Internauta do site Barra, nós estamos aqui com o Renilson, ele que é representante de uma empresa América Fondue e está trazendo aí uma panela, né, que é um espetáculo. Com certeza a cidade toda já está tomando conhecimento aí e ele vai falar um pouco dessa panela aí para o internauta do site Barra. Essa panela na realidade ela funciona na boca do seu fogão, não necessitando de ter que ligar na tomada. Ela faz churrasco, peixe assado, batata frita sem óleo, torta, bolo, pudim, ela faz pizza, assa hambúrguer, pão de queijo, empadinha, empadão, lasanha. Ela é fantástica, ela é um fondue na realidade da América Fondue, mas ela é considerada, é chamada já por panela mágica. O uso diário dela no decorrer da semana é aconselhado no combate a patologia relacionada ao coração, hipertensão, colesterol, diabetes. Você que tem problema, que não pode usar nenhuma gordura na sua alimentação, você vai fazer tudo grelhado. Grelhado, ou seja, você vai assar um peixe sem óleo, você vai assar uma carne sem óleo, nem gordura, nenhuma. Você vai fazer uma batata sem óleo, sem gordura. Você vai fazer um churrasco sem óleo, sem gordura, uma linguiça sem óleo, sem gordura. A ideia primordial desse aparelho é você não consumir óleo, nem gordura trans, nem saturada no seu dia a dia. Eu vou mostrar rapidinho pra vocês aqui como é que você vai montar ela na boca do seu fogão. O grande coisa dessa panela é esse kit aqui, olha, que nós chamamos de kit mágico. É ele que vai fazer o processo da convecção, que vai fazer porque a sua panela, o seu fogo, ele gire o kit, entendeu? Tornando ele um disco de fusão giratório, onde ele vai estar emitindo calor, entendeu? Para o alimento que está sendo assado. Então vamos colocar. Aqui nós imaginamos o primeiro passo, aqui é o fogão da sua casa. Aí você vem com esse aparelho aqui, que você vai colocar na... Chega mais pra dentro aqui, pra você ver como é que coloca. Tá vendo? Isso aqui corta. É um ácido inoxidável de uma qualidade superior, que ele não vai ter problema de você amanhã depois ele derreter aqui com fogo. Você pode usar ele o dia inteiro aqui, que você não vai deteriorar. Aqui é o disco de fusão giratório. Esse disco de fusão também é composto de um ácido especial, porque ele não pode ser de um ácido comum ou de um material simples, porque eu coloquei ele no fogo aqui, ele sendo usado, ele vai, naturalmente, deteriorar. Então tem que ser um ácido especial. Esse disco é de um ácido especial. Quando você coloca o disco de fusão aqui, esse disco vai estar acendendo a chama do seu fogão, o disco vai girar. E quando ele gira, ele vai fazer um trabalho de difusão de calor. Então aqui nós temos essa peça aqui em ferro forjado, que é a nossa grelha. Essa grelha é triplamente teclonada. Você pode ficar tranquilo que na hora de lavar, é muito simples o modo de lavar ela, que ela não agarra nada. Aqui você lava com esponjazinha amarela comum, não tem problema. Então a gente vem e coloca ela aqui. Você colocou o disco, é o passo a passo do uso da panela. Aí vem e coloca a grelha aqui. Aí depois você vem e coloca os alimentos aqui. Carne, frango, peixe, milho, banana, que nós vamos estar na sequência daqui a pouco mostrando para vocês o produto já assando, a panela assando. Esse é o passo a passo da montagem. Então esse produto é um produto que hoje nós estamos fazendo uma promoção especial na região, um lançamento. Aqui nós já temos diversas milhares de pessoas na região de vocês aqui já adquiriram o produto, já tem o produto. Você pode perguntar para colegas de trabalho que já adquiriram, é um produto já aprovado. Não é um produto que está sendo testado, é um produto que já é aprovado no mercado. No Brasil inteiro a gente já tem representantes fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na cidade de vocês. Então gente, se vocês fossem fazer uma pizza dessa num fogão comum da sua casa, no forno, vocês não conseguiriam assar ela com menos de 25 a 30 minutos. Aqui na panela mágica ela vai ser assada com 9 minutos. Vocês vão ver como é que assa a sua pizza em 9 minutos, viu? Então vamos colocar a pizza aqui, ela vai estar assando, você pode marcar no seu relógio aí, 9 minutos a sua pizza vai estar pronta. Isso só na panela mágica, porque ela tem dentro dela o único e exclusivo disco difusor geratório. É um aparelhozinho que quando você encaixa ela na boca do seu fogão, o disco dentro dela começa a girar. Aqui ele já está emitindo ondas de calor, entendeu? Essas ondas de calor já estão passando para a pizza. Ela já vai estar pronta daqui a 9 minutos. Então, como vocês estão vendo, é 9 minutos. Nós temos 4 minutos e meio que ela está funcionando e ela já está quase pronta. Está vendo? Mas você pode marcar no relógio de 9 a 10 minutos e ela fica pronta. Aqui, juntamente com a pizza, você assa também carne, frango, peixe, milho, banana. Você assa batata, você assa berinjela, assa brócolis. Todos esses produtos que você pode usar no processo de refogamento de coxão, aqui é a possibilidade de você fazer no sistema de rotissérie. Ou seja, você vai assar e grelhar sem usar uma gota de óleo. A pizza já está quase pronta. Nós já estamos caminhando aqui para 4 minutos e meio. Daqui a 3 minutos ela já vai estar pronta. Você vai ver como é que ela fica, aquela pizza colocante, parecendo que foi feito no forno a lenha. Então, 9 minutos, nós já temos 6 minutos que estamos assando a pizza aqui. Daqui a pouco a gente vai estar com ela pronta. Falta só 3 minutos. Eu disse, 9 minutos você assa uma pizza. Isso somente na panela mágica, viu? Você não assa no forno elétrico, não assa no forno de fogão. Você só assa com esse tempo de 9 minutos na panela mágica. 9 minutos e a pizza já está pronta, gente. Eu falei 9 minutos, é só na panela mágica que você consegue assar uma pizza com 9 minutos. Então, aqui vocês vão ver a crocância que a pizza está. Ela não está aquela pizza, como a gente observa, a pizza fica aquela pizza muito... Entendeu? O disco difusor que vocês estão vendo girando aqui dentro, que estava girando, olha aqui. Aí você vem, coloca aqui, está vendo? Esse disco aí é que difunde o calor, por isso que a pizza está sendo assada. Essa pizza está crocante. Vou cortar aqui para vocês verem. Olha para vocês verem o sabor dessa pizza. Entendeu? Melhor do que essa pizza, só a pizza do açaí e melo, viu gente? Então, aqui olha, você torna-se um pizzaiolo, simplesmente tendo um aparelho desse na sua casa. É a panela mágica, aquela que você não precisa usar em uma gota de óleo para fazer carne, frango, peixe, milho, banana. Nada disso você precisa usar nessa panela. Ela faz tudo, encarrega de assar carne, assar frango. Eu vou estar colocando para vocês verem na sequência, a pizza? Muito boa. Muito boa. Ficou ótima. Muito boa. Está aprovada? Está aprovada. Nove minutos e essa pizza ficou pronta. Muito boa mesmo. Aprovadíssima. Qual a nota da pizza? Dez. Então, gente, essa bisteca aqui que vocês estão vendo aqui é uma carne de porco, me deu, com osso. Ela está congelada. Eu vou estar colocando ela aqui na American Fondue, na panela mágica. Vocês vão estar conferindo o tempo aí, que no máximo de dez a quinze minutos ela já está assadinha e crocante para vocês. Sem uma gota de óleo. Por isso ela é aprovada por nutricionista. E essa realmente faz. Vou estar colocando também aí para vocês. Nós vamos assar também banana. Assar uma banana também. Aquela banana, pode ser banana ananica, banana da terra. Qualquer banana você assa aqui. Um churrasco mesmo que a gente vai estar fazendo para vocês verem. Banana com casca e tudo, viu? Não precisa descascar a banana. Você pode colocar banana com casca e tudo aqui. O disco de fusor lá dentro dela, lá está girando. Ele é que está fazendo todo o processo. Eu vou levantar aqui para vocês verem porque que essa panela hoje é a panela mais vendida no mundo. Olha para vocês verem aí. O disco rodando, está vendo? Ele vira uma brasa e emite ondas de calor. É só mesmo na panela mágica que você consegue assar uma azeite de frango dessa daqui, olha. Congelada. Você coloca aqui em cima. Ela já vai estar fazendo. Por que que ela é chamada de panela mágica? Porque ela faz o que nós chamamos na física de convecção. Onde o calor é a energia. Diferente daquela que você compra lá na internet. Compra lá na loja. Aquela que tem que ligar na tomada, gastar energia elétrica. Essa daqui não gasta energia elétrica. Ela funciona com a energia mais pura e mais limpa e mais barata. Que é com o gás mutano. O fogão da sua casa. Em qualquer fogão você pode colocar ela. Colocar as ilhas de frango, carne, peixe, milho, banana. Tudo que você colocar ela assa. Viu, gente? Por isso ela é chamada de panela mágica. Então nós vamos estar mostrando aqui. O tempo de assamento disso aqui. Vocês observaram que os alimentos que estão sendo colocados aqui estão congelados. O tempo de assamento é 15 minutos. Eu quero ver aonde você assa lá naquela churrasqueira carvão ou naquela churrasqueira elétrica. Por 15 minutos essa asinha de frango. Essa carré, essa bisteca congelada que nós estamos mostrando aqui agora. Então vamos tampar e pode marcar no relógio aí. 15 minutos e está pronto. Você gostou, viu aqui, degustou alguns alimentos feitos por essa panela? Gostei de tudo que está fazendo nela, que é muito bom. Você já tinha visto uma panela igual a essa antes? Não, nunca tinha visto. A primeira que eu vi já gostei da primeira. Olha aqui como a Joselita vai montar a panela na casa dela. Vai usar dessa forma. Ela vai pegar esses itens que vêm na panela e coloca para fazer o churrasco. Como vocês estão vendo lá, coloca aqui. Depois vem com o disco de fusor geratório. Coloca aqui em cima do suporte. O disco, entendeu? Depois vem, põe dois a três copos de água aqui para fazer o churrasco. Entendeu? E coloca aqui, vem esse garfo também que você pega na grelha aqui. Coloca aqui. Dois minutos depois, isso aqui está um braseiro. Tudo que você colocar aqui vai assar. Você coloca aí, coloca a tampa, né? Como vocês estão vendo. Dois minutos depois, carne, frango, peixe, milho, banana, pizza. Tudo que você assa nessa panela.